Música Violência no bairro Tancredo Neves Um jovem foi mais uma vítima de assaltantes Ele teve a motocicleta roubada Não satisfeitos, os bandidos ainda atiraram no jovem Os tiros de escopeta acertaram o pescoço da vítima A repórter Rose Lima tem os detalhes, veja agora Ambulância número 01 chegando aqui na emergência do pronto-socorro Faltam 25 minutos para as 19 horas deste domingo E a informação é a seguinte A vítima que se encontra aqui no interior da viatura Nós ainda não temos a identificação do nome Mas segundo informações, ela teria sido alvejada Com pelo menos dois tiros de escopeta no pescoço Essa tentativa de homicídio aconteceu lá na rua Rio de Janeiro No bairro Tancredo Neves E aí você já vê a vítima sendo retirada da ambulância Uma toalha ali nas proximidades do pescoço Não vem com balão de oxigênio, não vem com respirador Aparentemente está estável Já sendo colocada aí na emergência cirúrgica Do trauma aqui do pronto-socorro Doutor, qual é o estado do paciente? Realmente foram duas perfurações por arma de fogo? Foram duas perfurações, só que foram superficiais Com orifício de entrada e saída Uma na região cervical, também superficial Outra no braço A vítima chegou estável Então não corre risco de morte? Não Muito obrigada aqui ao doutor Giovanni Que é o médico da ambulância número 01 E com relação a essa vítima Nós já temos o nome da pessoa É o Diego Gurgel Cunha De 23 anos Segundo informações de populares, de testemunhas O Diego, ele foi vítima de um assalto Na realidade, dois homens teriam tomado por assalto Na rua que fica por trás do box da PM Lá no bairro Tancredo Neves Os dois homens teriam chegado armados Em uma outra motocicleta Atiraram contra o Diego E levaram a sua moto Como bem você ouviu aí falar O médico do SAMU Ele não corre risco de morte Mas teve a sua moto levada por esses dois homens Duas viaturas da polícia militar Estavam no local fazendo Pegando todas as informações Para tentar buscar Tentar capturar ainda hoje Os dois assaltantes E tentar recuperar a moto Do Diego Gurgel da Cunha Mas ele já está aqui no pronto-socorro E não corre mais risco de morte Com imagens de David Chesman Rosi Lima Para o Gazeta Alerta Assocela Associares Apois Apois Legenda por Sônia Ruberti